Oi gente, bom dia. Eu queria continuar hoje falando sobre bioinformática estrutural. Então, nessa série de vídeos sobre bioinformática estrutural, eu vou falar sobre dados. Eu costumo dizer sempre que a bioinformática é uma ciência de dados biológicos. Está na moda agora falar de ciência de dados, data science, cientista de dados, que nada mais é do que usar diversas técnicas de várias áreas diferentes, estatística, computação, matemática, para analisar dados. Nada mais é do que isso. Então, a bioinformática já faz isso há mais de uma década. Então, basicamente, a gente tem dados, muitos dados, conjuntos de dados gigantescos e o que a gente faz é analisar esses dados. Então, bioinformática nada mais é do que uma ciência de dados biológicos. E como a gente começou a falar de bioinformática estrutural, no vídeo anterior, eu queria, então, falar dos dados que a gente usa em bioinformática estrutural. Imagino que você, mesmo se vier de uma área biológica ou se vier da computação, deve estar curioso para saber com relação aos tipos de dados que a gente trabalha. Então, no vídeo anterior, eu mostrei a estrutura da proteína, visualizei no primol, mostrei diversos detalhes, moléculas, íons, e aí, que tipo de dados são esses? De onde vêm esses dados? Tá? Então, assim, é essencial saber que existe um repositório de dados público e único para biomoléculas, né? Especialmente para proteínas, tá? E essa base de dados é essa que está aqui na tela que vocês estão conseguindo ver, tá? Isso aqui é o site do RCSB, tá? Que nada mais é do que Research Collaboratory for Structural Bioinformatics, tá? Então, é o que está dizendo aqui, ó, é o RCSB PDB, é o Research Collaboratory for Structural Bioinformatics, que nada mais é do que a pesquisa colaborativa em bioinformática estrutural, tá? Então, se você quiser entrar nesse site, ele é público, você consegue entrar de qualquer lugar, tá? É o RCSB.org, tá? Então, aqui tem diversos recursos muito legais para quem está começando e para quem está muito curioso sobre esses dados, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre esse site e sobre o que tem aqui dentro, tá? A primeira coisa, o primeiro tópico que eu queria falar é sobre como é que esses dados são gerados, tá? Então, aqui tem um menu Learn, né, que eu também vou falar sobre ele, que é muito interessante, que basicamente é um recurso, são recursos, né, um conjunto de recursos educacionais sobre o PDB. Então, é até interessante porque o logo deles é um quadro negro, né, com o código de turma que é PDB 101, tá? Então, isso aqui é super legal, eu acho assim, que para quem está começando tem que devorar esse conteúdo, né, olhar sobre, olhar a molécula do mês, que eu vou falar um pouquinho depois, olhar tudo isso aqui, os recursos, o currículo, né, que é o currículo de ensino, e eu vou entrar rapidinho aqui no guia para os dados do PDB, tá? Então, isso aqui também é muito legal de olhar, muito importante, tá? Então, aqui tem uma introdução aos dados do PDB, várias coisas, e aqui eu vou focar rapidamente nos métodos de determinação de estrutura. Então, como é que se determina a estrutura de uma proteína? Há alguns métodos diferentes, são esses aqui, ó, cristalografia de raio-x, né, aqui, e há outros, né? Então, você tem esse aqui, né, usando laser, ressonância nuclear magnética, microscopia eletrônica, há alguns métodos diferentes. Contudo, grande parte do repositório do PDB, vamos dizer que mais de 95%, foi resolvido por cristalografia de raio-x, tá? Então, assim, não tá no meu plano aqui, né, entrar muito em detalhe, né, a menos que vocês tenham interesse, posso fazer um vídeo específico só sobre isso. Mas eu queria focar um pouquinho nesse método aqui, né, só no grosso modo, como é que ele funciona. Então, basicamente, é o seguinte, a proteína, ela, no ser vivo, ela tá em solução, né, tá em meio acuoso. Então, o que é feito é um experimento, né, usa-se vários precipitantes, várias substâncias, né, precipitantes, pra fazer essa proteína se depositar no fundo, né, do recipiente, né, e secar, né, essa mistura e fazer com que a proteína cristalize. Então, na verdade, você tem cristalzinhos, né, que ficam ali no fundo, e esses cristalzinhos são usados pra difratar raio-x. Então, você emite raio-x sobre esse cristalzinho, e num anteparo, no fundo, você pega os padrões de difração dos raios, né, e aí você gera modelos que parecem aqui com essas redes amarelinhas, aqui, essas teias, né, E em cima desses modelos, essas nuvens, né, você tenta, usando um algoritmo, né, um método computacional, desenhar quais são os aminoácidos que poderiam preencher aquela nuvem ali. Então, aqui a gente consegue ver, né, alguns aminoácidos preenchendo essa nuvem, e alguns átomos de oxigênio aqui, né, meio perdidos. Esses átomos de oxigênio, eles correspondem a moléculas de água, que ficam ali aprisionados no cristal, né, Apesar de essa proteína ter cristalizado, a maior parte do solvente ter sido excluído, algumas moléculas de água ficam. É interessante dizer que o método de difração de raio-x, ele não detecta o hidrogênio, né, o hidrogênio é muito pequeno. Então, na verdade, a molécula de água é H2O, mas você só vê o O, né, então aqui, esse tanto de Ozinhos aqui, né, de bolinhas vermelhas, são águas, né, mas na verdade você não vê os hidrogênios. Então, da mesma forma, esses aminoácidos aqui, eles também têm vários hidrogênios que não aparecem, tá bem? Bom, então, gente, isso aqui é só pra dar uma vaga noção sobre como é que essas estruturas são resolvidas. Então, basicamente é isso, né, grande parte, grande maioria, cristalizada e cristalografada por difração de raio-x, certo? Então, é só pra matar, assim, a curiosidade sobre isso, tá? E essas bases de dados, elas têm crescido muito, mas muito mesmo, tá? Existe aqui no site alguma estatística, né, então, por exemplo, aqui embaixo você vê PDB at a glass, né, ou seja, um olhar rápido sobre o PDB. Então, hoje, você tem aqui 45.674 proteínas, sequências de proteínas distintas. Com relação às estruturas, tem aproximadamente 41 mil estruturas humanas e tem 10.600 estruturas contendo ácidos nucleicos, tá? No geral, hoje, aqui, ó, você tem 146, quase 147 mil arquivos, tá? Então, isso tá crescendo bastante. Eu me lembro, né, não vou esquecer nunca, que quando eu comecei a trabalhar com bioinformática, que foi em 2003, havia aproximadamente 27 mil arquivos no PDB. E isso me encantava muito, porque eu ficava vendo, eu entrava todo dia, né, pra estudar a base de dados, pra buscar dados ali, e eu via que isso ia crescendo dia após dia. Então, hoje já está aí em 146 mil estruturas, né, ou arquivos, na verdade, né, porque é um arquivo PDB, tem várias cadeias, várias estruturas lá dentro, tá? Então, isso aí é o número de arquivos, tá? O número de ID's únicos, tá? E aí, assim, eu queria dar uma olhada, mostrar pra vocês, existem vários gráficos por aí, do crescimento dessa base, né, só pra eu mostrar como é que isso tá crescendo. E aí, bom, eu queria pegar um gráfico, assim, bem atualizado, né? Então, eu fiquei procurando aqui, estatísticas, né, sobre esse, sobre essa base de dados, né? Então, eu vim aqui em More Statistics, eu vi que tem várias estatísticas aqui. Inclusive, aqui eu não tinha clicado, mas vamos ver, olha, estatísticas pelo método experimental de resolução. Tá vendo? Então, aqui vocês vão ver que eu não tô mentindo, né? Vamos ver se esse gráfico vai aparecer, mas basicamente, aqui, olha, por difração de raio-x, olha só a quantidade de proteínas. Então, 123 mil daqueles arquivos são por difração de raio-x, apenas 10 mil por NMR, tá? Então, vocês estão vendo que realmente a difração de raio-x é predominante mesmo, dá pra baixar esses dados, né? E tem até um gráfico de pizza aqui, né? Que é realmente aqui, olha, proteínas, ácidos nucleicos. Bom, eu não vou entrar muito em detalhes dessa estatística aqui, né? Mas o que, basicamente, assim, o que eu queria era olhar o crescimento mesmo da base, tá? E, bom, basicamente eu queria isso daqui, ó. Aquele crescimento. Ah, eu encontrei, eu cheguei a fazer o gráfico, mas aqui, ó, agora eu encontrei o gráfico que eu queria mostrar pra vocês. Isso aqui, olha, é simplesmente a estatística de crescimento da base, né? Então, em laranja aqui embaixo, vocês estão vendo o número de estruturas depositadas naquele ano e em azul o crescimento, tá? O total, o número total de estruturas disponíveis. Então, eu tinha feito esse gráfico aqui no Excel, né? É exatamente a mesma coisa, né? Em azulzinho, número de estruturas depositadas. Em vermelho, número de estruturas total. Mas esse dado já tá aqui no próprio PDB. Então, o crescimento, vamos dizer, que parece até exponencial, né? Então, a gente tem muito dado de proteína e esse dado está, continua a crescer, né? Bom, então, eu queria falar isso pra vocês, né? E a respeito dessa base de dados, né? Que ela se chama PDB, tô falando PDB o tempo inteiro. PDB vem de Protein Data Bank, tá? O RCSB é essa rede colaborativa de pesquisa em bioinformática estrutural. O PDB em si é a base de dados. Então, aqui, pra acessar esse repositório, você tem que entrar no rcsb.org. Mas existe um site também que é o pdb.org. Aqui é um site mais voltado pra quem produz essas estruturas, tá? Então, você vai ver aqui que você pode validar uma estrutura que você tá produzindo, depositar uma estrutura, fazer download da base de dados inteira. E aqui você vai ver a visão, a missão dessa base de dados, quem são os membros. Ela tem vários espelhos pelo mundo, né? Então, tem o PDB da Europa, tem o PDB do Japão. Então, tem muita coisa aqui que compensa conhecer, né? Pra quem tá começando. Então, vocês tão vendo aqui que é uma base que foi fundada em 1971, que é bem depois, né, do que eu falei no vídeo passado, a primeira estrutura de proteína resolvida, que foi a mioglobina de baleia, foi em 1969. Então, logo depois já criaram essa base de dados, que é o PDB. Inclusive, quem não assistiu o vídeo anterior, né, tente assistir ao episódio número 1 dessa série, que é muito importante. E, bom, aqui tem esses dados, então, sobre a base de dados, né? Qual que é a visão dela? É oferecer livremente para a comunidade científica os dados sobre a biologia estrutural. Então, tem várias missões aqui, e isso é muito legal. Isso catalisa muito o crescimento da área, porque imagina que todo pesquisador que resolva uma estrutura de proteína, publica um artigo sobre ela, ele é obrigado a depositar essa estrutura no PDB para publicar o seu artigo. Então, assim, tem muito dado mesmo, e eles estão realmente livremente disponíveis para a gente. E aí, assim, o que mais que eu queria mostrar aqui do PDB antes de entrar realmente no dado mesmo, né? No arquivo. Eu queria mostrar, eu queria falar da geração de dados, do crescimento de dados, apresentar o PDB brevemente. É, basicamente, eu acho que a gente pode entrar num arquivo PDB qualquer, tá? Então, eu vou entrar naquele que eu mostrei para vocês ontem, que é o de baleia. Eu sei aqui o ID dele, né? Que é um aça-exem, então eu já conheço esse arquivo. Mas se eu não conhecesse, eu poderia fazer uma pesquisa, por exemplo, por um nome, o mioglobinho. Tá vendo? E ele mesmo já me ajuda aqui, já me dá diversas possibilidades, né? Então, pelo nome, numa outra base de dados, que é o multipro, unipro, ele me dá aqui o nome do gene, ele me dá os domínios estruturais, ele me dá um cluster por sequências que ele tem, ele me dá vários termos de ontologia. Então, eu poderia procurar, sim. Se eu tivesse interessado, por exemplo, em proteínas do Zika vírus, eu poderia pesquisar Zika. Tá vendo? Então, vai aparecer um anti-Zika, né? Um anticorpo do Zika. Vai aparecer o próprio Zika vírus. Vai aparecer vários outros termos aqui. Então, vamos clicar em Zika vírus, só por curiosidade. Então, aqui, olha, é uma estrutura cristalina do anticorpo, né, Z021, que é um anti-Zika ligado ao envelope do vírus. Olha que bacana, né? A pessoa já, né, os pesquisadores, eles já conseguiram resolver a estrutura de um anticorpo do Zika ligado no envelope do vírus. Olha que bacana. Então, tem aqui várias coisas. Tem 84 estruturas. Isso aqui, olha, é o Zika vírus. Então, isso aqui é um arquivo gigantesco, tá? Foi publicado, olha, esse ano, 2018, no periódico que se chama Structure, né? E é basicamente o Zika vírus. Você pode clicar aqui no 3D View. Não sei se vai ser muito lento, né? Vamos ver aqui, olha. Mas você consegue visualizar o vírus. Olha que bonitinho, né? São várias proteínas aqui. Então, tem muita coisa. Olha as moléculas em volta, tá vendo? Tem várias moléculas aqui em volta. Essas cores vermelhas e azuis aqui, elas são potencial eletrostático. Então, negativo, positivo. Opa, desculpa. Então, assim, bem legal, tá? Não vou focar nisso agora. Se alguém tiver interesse em qualquer pergunta mais específica, assim, deixe nos comentários que eu vou ter um prazer, vou ter o maior prazer de mostrar, de entrar mais em detalhes sobre alguma coisa que vocês queiram, tá? Então, vou mostrar aqui a proteína que eu falei, um A6M. Tá? Então, olha que legal aqui. Então, vocês veem, né? A proteína aqui, uma figurinha parecidíssima com aquela que eu mostrei, porque é a mesma proteína. Então, vocês estão vendo aqui os dois SO4, o grupo M, que eu mostrei no vídeo anterior. Então, aqui o AIDPDB, ela é uma oximioglobina, ou seja, uma mioglobina ligada à molécula de oxigênio em resolução atômica. Ela é uma molécula de transporte de oxigênio deste organismo, que é uma baleia, tipo de baleia, foi depositada em 1998, foi feita por estes autores aqui, tá? E aqui tem a referência da literatura. Então, isso aqui é essencial. Pra quem tá começando, pra quem tem interesse em estudar uma estrutura de proteína, a primeira coisa que você vai fazer, além de baixar o arquivo da proteína, é baixar o arquivo, o arquivo do artigo. Então, aqui, ó, você tem a publicação, né? A principal publicação científica relacionada a esse experimento que resolveu essa proteína. Então, aqui ele tá falando, ó, tem o resumo, né, do artigo, né? Nós usamos cristalografia de raio-x para determinar a estrutura da mioglobina, da baleia. Em quatro diferentes estados, sem nenhum ligante, com esse ferro aqui, oxigenado, ou com o anóxido de carbono. Então, assim, todos estão em resolução de 1.2 angstrom. Resolução tem a ver com a qualidade, a certeza que você tem em relação à posição dos átomos na estrutura, tá? E aqui o pessoal, olha, do Instituto Max Planck, em Dortmund, na Alemanha, tá? Então, se você quiser o artigo, ó, você vai clicar aqui e vai para o PubMed, que é uma outra base de dados. Desculpa, acho que eu fiz alguma coisa errada. Vou fazer de novo, peraí. Você vai clicar aqui, ó. Não é aqui, ó, peraí, no PubMed, Search, não é no PubMed. PubMed é uma outra base de dados, ela é uma base de dados de referência, de referências bibliográficas, de artigos, publicações científicas na área de medicina, saúde, biologia, inclusive, né? Então, aqui você vai ter acesso ao artigo no repositório de publicações. Então, aqui, por exemplo, eu vou clicar no artigo, né? Por exemplo, aqui para baixar o PDF do artigo. Pode ser que você não consiga baixar se você não estiver em uma universidade, né? Porque a gente da universidade, a gente tem a rede da CAPES, periódicos da CAPES, onde a gente tem acesso, porque muitos deles são pagos, né? Então, aqui só para vocês verem, né? Então, a gente tem um artigo de 1999, né? Que a pessoa descreve todo o experimento para a resolução dessas estruturas. Aqui tem, tá vendo, as nuvens, o mapa de densidade eletrônica, tá vendo? Aqui, olha, a primeira estrutura, essa aqui é a não ligada, essa aqui deve ser com monóxido de carbono, com oxigênio, né? Então, tem tudo isso aqui, né? O artigo. Então, é essencial. Se você vai trabalhar com alguma estrutura de proteínas, olha, é essencial ler o artigo da publicação. Afinal, lá fala tudo que você precisa saber, né? Tudo que é conhecido sobre essa proteína, né? Que foi resolvida. Bom, então isso é interessante, mas não vou entrar mais em detalhe, que eu já tô... Acho que o vídeo já tá ficando muito longo. Eu queria ser mais sucinta aqui. Tem uma série de informações aqui importantes, né? Quais são as moléculas que estão ligadas? Então, a molécula de O2, o SO4, que eu falei pra vocês, o grupo M, né? Várias coisas sobre a validação da estrutura, detalhes sobre revisões, enfim. Mas o que é legal aqui, que eu queria que vocês vissem, é que você tem realmente, assim, os dados. Você pode baixar os dados. Se você for um programador, você pode programar, escrever um programa, um script pra obter os átomos da proteína, fazer algum tipo de cálculo, algum tipo de estudo, tá? Então, além da sequência, que você consegue aqui, tem gente que gosta de estudar, né? Sequência, estrutura primária, né? Que a gente falou no vídeo passado. Então, aqui tem todos os dados da sequência. Olha que bonitinho, né? Se é uma hélice, se é um loop, né? Bonito, tudo, várias coisas da sequência. Mas o que eu quero mostrar pra você é aqui, ó. Você pode ir no Display Files, ou download Files. Vou no Display aqui. Então, você tem a sequência e o arquivo PDB. Eu vou ficar nessa parte aqui, tá? Existem outros formatos mais recentes, que são o MMCIF, que ainda não está sendo tão usado, mas existe. E o próprio XML, tá? Mas nós vamos ficar no PDB File aqui, que é o bem tradicional, bem clássico. Vou aumentar bastante o tamanho aqui, pra gente conseguir ver. Não, nem tanto. Então, o arquivo PDB, ele é um arquivo texto. Então, é muito fácil da gente processar com um script qualquer, em Perl, em Python, tá? E ele é organizado assim. O registro, o nome da coluna, do campo, são as primeiras colunas aqui do arquivo. Então, o cabeçalho, né? Tá dizendo, olha, é uma proteína de transporte de oxigênio, depositado em 26 de fevereiro de 98. Esse é o ID. O título é uma oximioglobina em resolução atômica. Aqui tem dados sobre o composto, tá? Então, é uma molécula de mioglobina, tem uma cadeia, a cadeia chama A e tal. Aqui são os dados sobre a fonte, né? SIRCE. Então, aqui, olha, é o organismo científico, é o Fizetter Cátedon. O organismo comum é a Spermioel. E o ID taxonômico dela é esse número aqui, tá? Aí, o que tem é a palavra-chave, né? Que podem ser usadas nas buscas. Então, por exemplo, é uma proteína que tem grupo M, armazenamento de oxigênio e tal, né? Experimento. Foi feito de fração de raio-x. Autores. Então, tem aqui os vários autores, tá? Inclusive, se você pesquisar pelo meu nome, né? Eu mesma já estou em algumas publicações, né? Só por curiosidade, aqui, eu vou mostrar. Então, em algumas publicações de resolução de estrutura. Porque eu já participei de artigos nos quais foram resolvidas estruturas e publicadas estruturas. Então, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Vou colocar o meu nome. E o nome do meu orientador. Então, é exatamente isso daqui, ó. Se vocês forem olhar, essa citação aqui, ó. Está aqui, a Raquel, tá vendo? Então, eu participei desse artigo que a gente resolveu uma estrutura dessa 3-keto-5-aminoxanoato, né? Que é a KCE. Então, tem uma KCE, outra KCE, outra KCE. Está vendo? Outra KCE. Então, eu sou autora aí de algumas estruturas do PDB também. Bom, aqui tem datas de revisão desse artigo, né? Então, ele foi revisado. Aqui tem, desse arquivo, né? Aqui são os dados da publicação, journal. Então, tem os autores, o título do paper, a revista, né? Que é uma revista de biofísica. O ISSN da publicação. Aqui, esses campos aqui, Remark, isso aqui é livre, tá? A pessoa pode colocar o que ela quiser aqui, um texto mais ou menos livre. Então, ele colocou aqui dados sobre a resolução, dados experimentais, né? Que a gente não vai entrar em detalhe, mas se vocês tiverem interesse, posso fazer um vídeo bem aprofundado sobre isso, né? É revelo. São dados de qualidade da estrutura e tal. São muito importantes, né? Está vendo? Olha como tem Remarks aqui. É bastante, pode ser bastante longo, né? Esse campo de Remarks aqui. E aqui vem uma parte muito importante pra gente. Sec-Ré. Sequência de resíduos, tá? Então, ela tem uma cadeia, cadeia A, 151 aminoácidos, né? O resíduo de aminoácidos. Vou falar disso nos próximos vídeos. E aqui são eles. Valina, leucina, serina, glutamato, glicina e assim por diante. Aqui são os heteroátomos, que são os átomos que aparecem no arquivo, mas não são da proteína. Então, por exemplo, os dois SO4 que eu falei, o grupo N e a molécula de oxigênio. Aqui são os nomes desses heteroátomos, né? Então, íon de sulfato, o grupo N, que também é chamado de protoporfirina, a molécula de oxigênio e etc. Aqui vem fórmula, fórmulas dessas moléculas, tá? Então, o SO4, essa fórmula aqui, né? O O4, o S2-, porque ele está carregado negativamente. E aqui, diminuiu um pouquinho, aí ficou melhor assim. Aqui vem uma descrição das estruturas secundárias. Eu falei pra vocês no vídeo passado das alfa-hélices e das folhas beta, né? Então, aqui a gente tem, olha, oito alfa-hélices. Até mostrei pra vocês lá naqueles dias as alfa-hélices. Então, a primeira alfa-hélice começa no aminoácido número 4 e vai até o 35. A segunda começa no 37, vai até o 42 e assim por diante. Aqui tem algumas ligações, né? Algumas ligações do ferro com o hemoglobino. Aqui tem dados de alguns sítios, tá? Isso aqui não é sempre que tem, mas tem alguns sítios de ligação, né? Pode ser sítio ativo, pode ser um sítio que liga um cofator, tá? Aqui são dados da estrutura cristalográfica, da origem, né? Do arquivo, mas isso não vou entrar muito em detalhe. E aqui vem a parte mais legal, importante pra gente, que é a posição de cada átomo. Então, esses registros átomo aqui, olha só. Aqui te dá o ID único do átomo. Então, o átomo número 1 é um nitrogênio de uma valina da cadeia A. É o aminoácido número 1. Então, isso aqui é o ID do aminoácido, isso aqui é o ID do átomo. E aqui, as coordenadas XYZ de cada átomo. Então, ele tá nessa posição X, nessa posição Y, nessa posição Z. E aqui tem alguns dados de qualidade também da estrutura, tá? Então, você encontra isso pra todos os átomos. Olha quantos, né? Então, a proteína tem 151 resíduos de aminoácidos. Aqui a gente tá no 36, ó. Vou até lá no final pra vocês verem. Tá? É através desses dados, né? Das coordenadas tridimensionais que a gente consegue visualizar ela naquele software Pymol que eu utilizei no episódio passado, né? No vídeo anterior. E aí, tá acabando aqui, ó. E é através disso que a gente faz inúmeros cálculos importantes em bioinformática estrutural, tá? Então, aqui, olha, a gente tem o último átomo da proteína. O último átomo, essa proteína tem 1.336 átomos. É um oxigênio de uma tirosina, cadeia A, número 151. E aqui ainda tem os outros átomos, né? Do SO4, do grupo N, de água. Que tá cheio de água. Olha, HOH são águas que ficam no cristal, tá? Então, pessoal, assim, se você quer ser um bioinformática e quer trabalhar com bioinformática estrutural, é essencial que você conheça esse arquivo, que você devore esse arquivo. Um exercício legal pra você é faça um scriptzinho em Perl ou em Python que processe esse arquivo. Existem bibliotecas que fazem isso pra você. Viu Python, Viu Pro, você pode também aprender a utilizar. Contudo, eu acho que num primeiro momento, é essencial você destrinchar esse arquivo. Você entender como ele funciona, entender tudo que tem lá dentro, tá? E aí eu vou dar uma dica, que é o seguinte, né? Pra você saber exatamente onde começa um campo, onde termina, né? Porque um erro muito comum que a gente comete, ou mesmo cometi, é olhar um arquivo de exemplo, fazer um script que processa, rodar depois pra outros arquivos e não funcionar, né? Porque o seu exemplo não era genérico o suficiente. Então, a dica que eu dou é a seguinte, entra no Google, acho que o Google é a melhor forma de achar isso, e digita assim, pdb file format, tá? Ele vai mandar pra esse site aqui, que eu já visitei milhões de vezes, é um site de referência pra mim, e ele vai mandar pra esse lugar aqui, tá? Posso até colocar na descrição do vídeo pra vocês, mas basicamente, olha que legal, é uma documentação formal, oficial do arquivo pdb, você pode baixar o pdf, né? Eu prefiro olhar sempre na internet, então a versão atual, 3.30, que é de 2012, em html. Olha que bacana! Então, aqui você tem uma introdução, você tem todos os registros da sessão de títulos, como eu falei pra vocês, então, por exemplo, cabeçalho. O que é o cabeçalho? Em quais colunas ele aparece? Vou falar mais em detalhe aqui da sessão de coordenadas, tá? Então, aqui ó, sessão de coordenadas, que é a que a gente quer. Átomo. Olha lá como é que vem um átomo. A sessão, o registro átomo, apresenta as coordenadas atômicas para os aminoácidos padrão e para os nucleotídeos. Eles também apresentam outras coisas, como a ocupação, que é aquelas últimas colunas que eu falei, e o fator de temperatura de cada átomo. Então, são elementos de qualidade que eu falei pra vocês. elementos químicos, coordenadas de químicos que não são do polímero, da proteína, ou seja, íons, ligantes e tal, aparecem no registro heteroátomo. Então, olha que legal. É isso aqui que você tem que olhar. Vou fazer um script pra percorrer o arquivo PDV. É isso aqui que você tem que olhar. Então, colunas de 1 a 6 é o nome do registro. Vão ser sempre preenchidas com átomo e dois espaços. De 7 a 11 é um campo inteiro, serial, e é o número serial do átomo. De 13 a 16 é um nome, é o nome do átomo. E assim vai, tá vendo? Então, olha, as coordenadas para o X, para a dimensão X, estão das colunas 31 a 38, e são um número real, tá vendo? Com o tamanho 3 casas decimais. Então, assim, isso aqui é essencial, tá? Pra começar, pra qualquer pessoa que quiser começar a trabalhar com bioinformática estrutural, eu sugiro devorar essa documentação aqui, tá? No PDB. Essencial, leitura essencial. Claro que ela é muito chatinha, ela é um manual, né? Você tem que olhar detalhes, é um manual. Mas eu sugiro entender em detalhe, né, como é que funciona esse arquivo aqui. Então, gente, assim, eu creio que esse vídeo já ficou extremamente longo, muito mais longo do que eu queria. Mas a minha dica do dia, então, é essa, sabe? Entre no PDB, devore esse portal, que ele é muito rico em informações, tá? Depois eu vou até falar um pouquinho mais, não quero falar agora porque eu vou me estender, mas sobre esse recurso aqui educativo, né, esse recurso de capacitação do PDB. E outra coisa que eu sou muito, muito fã, são as moléculas do mês, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui, olha, se você clicar nessa, você vai ver que a molécula do mês são proteínas do vírus ebola. Olha que coisa mais linda! Isso aqui é uma seção, né, um corte de um vírus ebola e algumas proteínas dele. Então, tem uma glicoproteína, uma núcleoproteína, tem, né, proteínas do capsídeo. E aqui, olha, olha o capsídeo do vírus, né? Vendo? Proteínas Moonlight, eu não sei direito o que que é, explorando. Pra tudo aqui, vocês vão encontrar links pra estruturas. Então, por exemplo, isso daqui, ó, é uma estrutura que é a 3C-SY. Então, você pode vir aqui e olhar e baixar essa estrutura, tá? Então, ela é uma estrutura do sistema imune, né? Estrutura viral aqui, uma proteína viral. Então, isso aqui é muito bem feito e muito educativo também. Eu gosto demais. E, além disso, se você quer ir além, olha que bacana! Você vai encontrar aqui tópicos pra discussões mais aprofundadas, né? Outras entradas relacionadas, né, vírus e tal. E aqui, olha, inúmeras referências bibliográficas. Então, olha só, se você tem interesse, né, em estudar o vírus ebola, por exemplo, olha aqui que começo, né, pra um aluno, né? Olha só, pra um aluno interessado, isso daqui é material pra muita leitura. Então, aqui, olha, tem várias referências bibliográficas sobre isso, tá? Então, no PDB, realmente, assim, os recursos educativos do PDB me encantam, me encantam muito, né? Aqui, olha, isso aqui também é um outro assunto que me interessa muito. Eu, assim, eu acho que esse tipo de leitura é aquela leitura que a gente deve fazer como se fosse uma revista, né? Que você assina, né? Toda semana você entra aqui, todo mês você entra aqui e acha esses textos. Então, olha aqui uma coisa que eu trabalho muito, que é a evolução dirigida de enzimas, tá? Então, aqui tá falando, eu dei uma lida rápida, mas tá falando de um prêmio Nobel, né? O prêmio Nobel em Química desse ano, que foi o Francis Arnold. Ele é um pioneiro na evolução, né, na engenharia de enzimas. Então, o que ele faz? Ele pega uma enzima que parece com o que ele precisa, né? Tem uma função parecida e ele evolui, ele muta essa enzima pra ela adquirir uma nova função, tá? Muito bacana. Então, aqui tá falando sobre isso, né? Na construção de drogas, de fármacos, tem exemplos, né? De uma proteína selvagem e uma reengenierada, né? Tá vendo? Então, ele pegou essa parte dela aqui, ó. Fez algumas mutações e reengenierou essa proteína. Aqui você consegue, como eu falei, né? Entrar no PDB, explorar essa proteína e, novamente, vários tópicos aqui. Inclusive, artigos até do prêmio Nobel, né? Que é o Arnold. Sobre isso, tá? Então, gente, assim, tem muito material, tá? Meu vídeo já ficou extremamente bom, mas é porque eu sou empolgada com esses assuntos. Eu gosto muito disso. Mas tem muito material pra quem quiser começar. Inclusive, gente, eu recebi uma pergunta de um aluno no último vídeo que eu coloquei, né? O vídeo sobre introdução. Ele falou assim, ah, você poderia mandar materiais, indicar materiais sobre o uso da bioinformática no dia a dia? Como a bioinformática pode ser útil no nosso dia a dia? Olha que exemplos legais, né? Então, quer dizer, o vírus ebola, por exemplo, problema mundial, né? Todo mundo tem medo do espalhamento do ebola. Então, aqui falam detalhes, né? De forma, assim, mais didática, inclusive. E, ao mesmo tempo, técnica, científica, né? É possível sobre o ebola. Aqui tá falando sobre a evolução de enzimas, o uso disso na biotecnologia. Isso tá em tudo hoje, na indústria, né? E aí, bom, o que eu posso indicar de melhor aqui é dar uma navegada aqui nesse recurso de aprendizado, que é a molécula do mês. Olha que bacana, né? Tem uma lista de moléculas aqui. Muitas dessas, talvez, vocês nem conheçam. Mas tem outras que, certamente, vocês vão conhecer. Então, por exemplo, aqui, olha só o arquivo, né? O acervo com ar. Anticorpos. Tá vendo? Então, aqui, olha, só um artigo só sobre anticorpos. Anticorpos, que é uma coisa, né, mais relacionada ao dia a dia, vai falar bastante sobre o anticorpos aqui. E as proteínas que são anticorpos. Um outro exemplo que eu pensei rapidamente com o I. Insulina, né? Que é um problema de saúde pública mais crônico que a diabetes. Então, aqui, olha, vai falar da insulina, dos receptores de insulina. Olha só aqui, já de uma vez, influenza, né? Que é um outro problema bem próximo da gente. Se a gente for aqui no Z, vai ter zika vírus, tá? Então, gente, assim, tem muita coisa muito legal aqui, tá? Que é o mais próximo do dia a dia impossível, né? Olha o hormônio do crescimento. Tem proteínas florescentes. Isso aqui é apaixonante, tá? Então, assim, sugiro fortemente aproveitar as férias e devagar aqui aprender bastante coisa legal, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o vídeo ficou enorme, mas espero poder ser útil pra vocês, tá? Então, se você gostou do vídeo, curta, por favor, porque o YouTube vai ranquear melhor o vídeo e vai apresentar pra outras pessoas, né? Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreva pra receber notificações quando eu colocar vídeos novos. Você deve clicar aí nesse sininho, ativar o sininho que tem aí, tá bom? Então, espero que a gente se veja em breve em um novo vídeo. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!